Eu tô doido pra que alguém troque meus fluidos agora. Um, dois, três, vai! Esse som de voz. Ah, o mais forte aí não tem só duas novas, dois, três. Tá com o rebote, Marcelo? Tá com um reverb. Não tá mais com o rebote? É. Quer gravar de novo aí?